Saiba como bloquear um remetente e acabar com e-mails indesejados. Para ativar esse recurso, acesse Ajustes e toque em Mail. Toque em Opções de remetente bloqueado. Em seguida, escolha o que quer fazer com os e-mails de remetentes bloqueados. Veja aqui como bloquear o endereço de e-mail de um remetente. Em um e-mail que você gostaria de bloquear, toque no endereço do remetente. Em seguida, toque nele novamente. Toque em Bloquear este contato. Em seguida, toque novamente em Bloquear este contato para confirmar. Agora, futuros e-mails desse remetente irão direto para o lixo ou serão marcados como bloqueados na caixa de entrada, de acordo com a opção selecionada. Agora eles estão bloqueados. Obrigado. 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 Obrigado.